Olá, meus caros! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de ukulele aqui nesse canal. Faz tempo que eu não apareço aqui com um tutorial, mas hoje eu trouxe um tutorial muito fácil e essa música é legal porque ela é uma música que se auto-explica e você vai entender se você assistir esse vídeo até o final. Lembre-se de dar o seu like, de curtir aqui e se inscrever no canal que ajuda aqui a produção de conteúdo desse vídeo e para que ele chegue em mais pessoas. Bom, então essa música é da Cláudia Pascoal, ela é uma cantora, vamos dizer assim, vizinha nossa de Portugal e a música dela é auto-explicativa e por isso que eu trouxe aqui porque na música dela ela toca com o ukulele mesmo e ela traz um efeito que é muito interessante para a gente, que ela vai fazendo camadas que vai deixando uma música muito pequena, muito simples, que poderia ser um pouco chata mas ela vai trazendo outros elementos, outras pessoas vão cantando e aquilo vai ficando muito legal e vai sendo uma música muito simples. E isso é muito importante aqui para nós, é muito importante para você que está aprendendo a tocar o ukulele que dá para fazer muita coisa com uma simplicidade, basta ter um pouco de criatividade e acreditar na ideia, tá? Então fica aí essa lição dessa música. Essa música chama Música de Um Acorde e o acorde é o mais fácil aqui no ukulele, é um dos primeiros que a gente aprende é um acorde de dó maior, que é isso aqui, é só com um dedinho aqui do 3, né? Na casa 3, na primeira corda, você tem um acorde de dó maior e a música é só esse acorde, tá? Vou colocá-la aqui na tela para a gente aprender e aí eu vou ensinar alguns passos para você aprender de maneira devagar, né? Então eu vou deixar aqui na tela, aqui do ladinho aqui para você ver a letra da música, né? E para você já poder cantar junto comigo e eu vou sugerir uns modos de tocar para você fazer isso de maneira mais simples primeiro porque mesmo sendo muito simples, pode ser difícil, tá? Então a gente vai tocar só assim, ó Essa música só tem um acorde Essa música só tem um acorde Às vezes parece que vai mudar de acorde Mas essa música só tem um acorde E esse é o modo mais simples que você pode tocar tocando apenas uma vez para baixo Agora para ficar mais interessante, a gente coloca duas vezes para baixo Então vai ficar Essa música só tem um acorde Essa música só tem um acorde E às vezes parece que vai mudar de acorde Beleza, então agora a gente tocou duas vezes para baixo Agora a gente vai tocar quatro vezes para baixo E é bom para a gente trabalhar a pulsação De repente a gente tem dificuldade com isso Você pode fazer aqui essa música como exercício Então vamos lá agora com quatro vezes para baixo Dois, três, quatro, dois, três, quatro Essa música só tem um acorde Essa música só tem um acorde E às vezes parece que vai mudar de acorde Mas essa música só tem um acorde Essa música só tem um acorde Essa música só tem um acorde Às vezes parece que vai mudar de acorde Mas essa música só tem um acorde Ótimo, se você já conseguiu fazer até isso aqui Já é um passo muito legal Para conseguir fazer a pulsação da música E se você conseguir cantar, melhor ainda Porque nesses momentos ainda Está muito fácil Não tem nenhuma batida aqui É o jeito mais simples de fazer Se você não consegue fazer isso aqui Aí realmente pode ser que fique muito difícil Para depois você tocar a batida Mas de repente você pode voltar O vídeo no final Ou ouvir a música Só batendo palma Que isso aqui é um exercício quase de musicalização Que eu estou fazendo aqui com o Kulele E aproveitando essa música E aproveitando para fazer um acorde Tome cuidado para você não apertar muito Aqui a mão esquerda Que a gente acaba apertando Que é só aqui A gente pressiona aqui Deixa isso aqui tudo pressionado E vai tensionando e tensionando Então toma cuidado Então beleza Agora a gente vai ter que fazer Dar mais um passo E aí eu vou colocar a batida da música Mas eu não vou tocar e nem cantar Para você poder fazer a batida junto comigo Deixa eu achá-la aqui Bom, então está essa aqui E essa batida A Cláudia Pascoal faz a música inteira Do início ao fim E ela faz isso aqui Desce, desce, sobe Sobe, desce, sobe E aqui pode não parecer Mas eu dividi a batida de duas maneiras Até essa certinha aqui E depois essas outras três certinhas Então é Tá, tá, tum Tum, tá, tum, tá Tá, tum Tum, tá, tum, tá Vamos fazer o seguinte aqui Eu vou fazer Tá, tá, tum Você faz Tum, tá, tum É, tum, tá, tum Isso mesmo Aí, por aí E aí eu vou fazer o ukulele E vou vocalizar Para você fazer junto comigo Mas eu não vou tocar Então vai ficar assim Um, dois, três, quatro Tá, tá, tum Tum, tá, tum Tá, tá, tum Tá, tá, tum Tum, tá, tum E aí você pode fazer junto comigo Ou você pode fazer depois Agora eu vou fazer ao contrário Eu vou cantar um Tá, tá, tum E vou tocar Tum, tá, tum E aí você faz aí na sua casa O inverso do que eu estou fazendo Se você quiser Ou faça junto comigo Então vai ser Um, dois, três, quatro Tá, tá, tum Tum, tá, tum Tá, tá, tum Tum, tá, tum 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 Tá, tum E depois que você fez Todo esse exercício Se você conseguiu fazer bem A primeira e a segunda parte Né, dessas duas setinhas aqui Aí é hora de juntar tudo Se você está achando que está rápido Tem uma configuração aqui no YouTube Que você vai numa rodinha dentada Que fica aqui embaixo Ou aqui em cima E coloca o vídeo um pouco mais lento Pra você poder fazer Tem jeito de você colocar 0,50 ou 0,75 Pra facilitar Tá bom? Então isso é um recurso muito legal Você pode usar aí Pra aprender até mais fácil E agora eu vou tocar a batida inteira Vamos lá Um, dois, três, quatro E aí é só isso E essa batida É legal que você pode pegar ela E usar pra outras músicas Que eu já ensinei aqui no canal Eu vou deixar aqui nos cards Ou os vídeos da sugestão no final Pra você Praticou aqui Conseguiu fazer isso aqui Pô, tá fácil pra caramba Então eu vou tocar uma outra música Que eu já ensinei aqui também Ah, e também Com um acorde apenas Tem uma música do Tim Maia Que eu coloquei aqui Que eu já ensinei aqui Tem um vídeo que é aquela Sossego Que é uma música cheia de swing Lá também expliquei tudo certinho Tenho certeza que você vai aprender Então agora vamos tocar a música inteira Com essa batida Deixa eu colocá-la aqui de novo pra gente Ok Tá aí E vamos lá Um, dois, três, quatro Essa música só tem um acorde Essa música só tem um acorde E às vezes parece Parece que vai mudar de acorde Mas esta música só tem um acorde Essa música só tem um acorde E às vezes parece que vai mudar de acorde Mas esta música só tem um acorde Essa música só tem um acorde Bom, é isso Depois veja lá O original dessa música Aqui no Youtube mesmo Com a Cláudia Pascoal E você vai ver como é que ela deixa Essa música muito mais interessante Trazendo um coral As pessoas vão entrando Aí tem um baixo Entra depois a percussão Depois some tudo Volta só o piano Depois terminando com um kulele Então mesmo a música sendo muito pequena Ela tem outros elementos Timbres que entram na música Densidade sonora Que deixa ela muito interessante E você Mesmo só com a sua voz Pode fazer um pouco isso E eu tentei fazer aqui Um pedacinho Na segunda parte Quando eu canto a música inteira Eu mudo um pouco a voz Você pode experimentar Fazer isso Se você conseguir Dominar a batida E tocar e cantar essa música Faça essa experiência Essa música não é muito difícil Cantar e tocar ela Pode ser um primeiro passo Para você cantar e tocar outras músicas Existem várias músicas aí No repertório de música popular Que só tem um acorde Essa aqui é uma delas E a outra é o Sossego Que já tem vídeo aqui no canal Espero que você vá lá Visitar esse outro vídeo Para você aprender também E já começar aí Fazer um repertório De duas músicas Que só com um acorde E se você gostar Deixar o seu comentário Que de repente eu trago Uma outra música Que só tem um acorde também Que é fácil Para a gente aprender E que dá para A gente começar O pontapé no cololê Com muita alegria Com muita felicidade Obrigado por ter assistido O vídeo até aqui E nos vemos no próximo vídeo Arrivederci E aí